Boa noite, tudo bem pessoal? Vamos iniciar com a Ana Paula Spack, Rogério, obrigado por estar no ambiente. Estamos aguardando os demais alunos, né? O som, vocês podem repassar se está bom a imagem? Com certeza que o professor está aqui aparecendo muito bem, muito bonito, até o professor, né? Tá, obrigada Ana Paula. Hoje nós vamos iniciar com a disciplina Handebol, né? Então, nós vamos fazer algumas perguntas. O professor Aldeniric é um professor muito acessível, ele tem uma excelente retórica, tem uma experiência em Handebol, as videoaulas dele ficaram excelentes, né? Tanto em pedagogia como metodologia, né? E eu pergunto ao professor Aldeniric, a principal, por exemplo, Handebol, como ele mesmo comentou em algumas das videoaulas, não é um esporte tão simples como o futebol, né? E como introduzir o Handebol em sala de aula para as crianças? Porque não é ir lá na quadra e pegar a bola e mostrar que ela pequena, assim. Mas como assim, motivar, incentivar o nosso aluno de primeira a quarta ou em sala de aula de aula também, porque não é só na quadra, os nossos alunos para se interessarem nas diversas modalidades e principalmente no Handebol, né? Professor. Oi, Patrícia. Oi, alunos, tudo bem? Então, essa pergunta não é tão difícil de responder, mas ela precisa ser bem pensada para responder. Pelo seguinte motivo. exemplo, sempre que nós formos trabalhar com qualquer modalidade esportiva, não só o Handebol, o professor tem que ser um conhecedor do desenvolvimento da criança, dos processos de desenvolvimento da criança. Isso vocês serão, ou já tiveram, na disciplina de aprendizagem motor. Então, no que diz respeito a esse desenvolvimento motor, certo? E aí, começar a ensinar gradativamente conforme a faixa etária que se encontra a criança, né? E vocês sabem, eu já falei isso a vocês, que toda criança gosta de brincar, né? Então, nada melhor do que ensinar brincando, pois a criança aprenderá brincando. Então, o mecanismo utilizado para o ensino de qualquer, não só de Handebol, mas como de qualquer modalidade esportiva, seria a ludicidade. para, posteriormente, numa outra fase da vida, tanto estudantil da criança, como da vida, no que diz respeito ao tempo de repertório motor, aí sim, embutir a modalidade específica, mas também com certo... ...de praticar a modalidade pelo fato das regras serem complexas. E o Handebol, jogado como competição de alto nível, ele é, sim, complexo. Suas regras são complexas. Mas a nossa, como nós estamos falando de escola, eu falo de escola até o nono ano do ensino fundamental, pois, acima disso, lá no ensino médio, ele já começa a aprender as táticas e técnicas. E aí, direcionado mais a aula treinamento do que a aula pedagógica, nós vamos nos ater apenas no ensino nesta fase da vida estudantil da criança. Então, respondendo agora com mais precisão e mais objetividade, a pergunta da Patrícia é, sim, nós devemos trabalhar com as crianças por meio da ludicidade. Mas, temos aí um porém. Nem todo professor consegue fazer isso. né? Porque vocês devem notar que até existe uma certa resistência de alguns professores em trabalhar com o lúdico. Aí, bastaria um estudo para ir verificar, investigar o porquê essa resistência. Mas, uma hipótese que eu posso criar é que há falta de capacidade mesmo de trabalhar com a ludicidade, que não é para todos, e sim para poucos. Professor, uma outra pergunta que surge nesses questionamentos, nesses seus apontamentos aqui, didáticos e metodológicos, sobre o lúdico, né? Ou o esporte em si. Algumas professoras, algumas escolas, alguns municípios não têm, por exemplo, uma estrutura para se jogar handebol. Existem algumas marcações, né? A bola, é isso. Mas, não necessariamente, a gente precisa também desse material para que seja feito esse aprendizagem, né? Dessa maneira, né? Ter uma cancha montada com as marcações, quer dizer, uma quadra, né? Cancha é outra coisa, né? Uma quadra, uma bola, todo o material específico de handebol, né? Não há necessidade tanto desse material, né? Eu gostaria de só fazer uma breve explicação sobre isso. Então, essa pergunta vem contra a minha resposta, o final da minha resposta, que trabalhar com a ludicidade não é para todos, é para poucos. E aí, essa pergunta vem bem a calhar, por quê? Porque basta o professor ter uma criatividade em proporcionar um ambiente propício à modalidade. Então, ele não precisa, como você bem falou, das demarcações oficiais de uma quadra de handebol, mas ele precisa apenas de um espaço aberto ou fechado, apenas de um espaço, nem precisa ter um espaço de 40 por 20, que são as medidas oficiais da quadra, mas um espaço que lhe proporcione, ele improvisar, ele transformar aquele local na sua praça pedagógica. Professor, indo dentro deste caminho, handebol como prática esportiva para a competitividade ou handebol como prática esportiva de sociabilidade? E isso é a pergunta? Socialização. Socialização. Obrigada. O handebol, todo esporte coletivo, a função dele é a socialização, né? Então, ou você se socializa com elementos da sua própria equipe, ou até socializa-se com elementos de outra equipe. Mas o objetivo principal da modalidade coletiva é a socialização, né? E em relação ao handebol competitivo, nós podemos chamar o handebol de rendimento, que é onde eu sempre digo em minhas falas que o handebol de rendimento, não só o handebol como qualquer outra modalidade esportiva de rendimento, não cabe dentro da escola. cabe a partir do momento em que este professor forma uma equipe para competir em jogos. Por exemplo, jogos que nós temos aqui no Estado, jogos escolares, jogos da juventude, né? E assim por diante. Aí sim cabe o rendimento, porque esse professor, ele vai montar isso aqui para competir. Hoje eu mesmo estava falando em sala, que é muito difícil você trabalhar com o pedagógico e o rendimento junto. O professor, ao trabalhar o rendimento, ele é um outro perfil de pessoa. É um outro perfil de profissional. E o professor que trabalha com o pedagógico é um outro perfil. O que que quer dizer que é um outro perfil? O pedagógico é a mãezinha. E o professor do treinamento é a madrasta. Se assim podemos dizer. Certo? Logicamente que nem toda madrasta é ruim, não quero dizer isso. Apenas uma metáfora, né? Das bens esdrúxulas, por sinal. Mas só para vocês entenderem, é que o professor que trabalha com a pedagogia, ele sempre vai visar o bem-estar do aluno, ele vai obedecer as fases de maturação da criança, ele vai obedecer as fases de desenvolvimento da criança, o repertório motor da criança. Agora aquele professor que trabalha com o treinamento, isso já é anulado. Porque o que ele vai visar são resultados, independente de como ele vai chegar lá. O senhor quer dizer, então, que para a competição, o professor também tem que ter aquele olhar clínico, né? Que aquele aluno, ele não está apto, mas ele tem características de ser competidor para handebol. Isso? Falando em trocar em miúdos isso daí, tá? Clínico, não vou dizer, mas assim, ele tem um olhar seletivo. Porque ao momento que ele vai montar uma equipe, ele vai fazer uma seleção, consequentemente, a elitização do esporte. Por isso que essa temática na escola não cabe. Porque a maioria dos alunos, uma grande maioria, estão lá como alunos e não como atletas. É verdade, né? Falando em Copa do Mundo, não podemos deixar de falar, mas não comentando do Brasil, né? Mas só do sucesso e do último não sucesso dele, treinar equipes e ter uma equipe, entrando um pouquinho nessa questão mais atlética, né? Leva um tempo, né, professor? Além de ter o olhar seletivo do professor, que aquele aluno tem características, habilidades treinadas, porque todos nascem com habilidades. Mas às vezes, tem algumas pessoas que têm características físicas para determinado esporte, certo? Mais um, não falando da Copa, mas assim, do sucesso de uma equipe, né? Que nem você falou ali, a escola não cabe ainda o professor atleta, mas sim o professor que vai fazer o desenvolvimento motor do aluno pedagógico, certo? Me corrija aqui, me ajude que eu aprendo com você e aprendo com os alunos também com as perguntas. Isso é importante, né? Os saberes, a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre vai aprendendo, né? Mas o sucesso de uma equipe que vai alcançar algum objetivo dentro de qualquer um dos esportes, handebol, futebol, é o treinamento com a mesma equipe. Seria isso, professor, o sucesso dessa equipe? Porque nós não conseguimos hoje entender pessoas selecionadas aleatoriamente, mas que não têm um trabalho de equipe durante um tempo, elas têm um sucesso para qualquer jogo, né? Qual é a sua visão disso? Então, inclusive, voltando um pouco para a questão pedagógica também. Se você não tem um trabalho contínuo, motor, de desenvolvimento, né? Em sala de aula com o aluno para ele desenvolver certas características, não para ser atleta ou para ser atleta, existe uma sequência, um planejamento, uma metodologia, né? Falando nisso um pouquinho, pode nos colocar, professor? É, a história é assim, ó, não basta ser técnico apenas, ser técnico, né? Você tem que ter passado por uma escola, e a escola, quando eu falo, é a academia, né? E aí, na academia, você aprende também certos valores, né? Em relação ao tratamento, ao comportamento humano, porque nós trabalhamos com pessoas, né? Então, se você for um técnico, que se você não souber comandar e não mandar, uma diferença muito grande entre comandar e mandar, né? Se você não fazer com que a equipe, ela se una, né? Se ela entre no coletivo mesmo, né? Dentro de um certo fator que nós chamamos de cooperação mútua, né? Se você não ser respeitado por eles e não temor e sem respeito, né? Se você não tiver respeito por eles, de nada adianta você treinar uma equipe. A possibilidade da sua equipe, você pode até ter atletas habilidosos ou muito habilidosos, mas se você não tiver o comando e não souber fazer, desenvolver, como você falou, planejar bem o seu método, nós chamamos de método de treinamento ou periodicidade do treinamento, você vai ter uma grande possibilidade de não ter sucesso no seu trabalho, certo? E a questão do pedagógico é a mesma coisa. Se você não planejar as suas aulas de acordo com as necessidades dos seus alunos, de acordo com o repertório motor dos seus alunos, né? De acordo com a ansiedade dos seus alunos, com a expectativa dos seus alunos, né? Você também tende a fazer com que a sua aula caia no sucesso. Falando em planejamento, vou entrar um pouquinho na questão do plano de aula. Você pode dar um exemplo, um pequeno exemplo de plano de aula, não só para handebol, mas essa é a disciplina em si que nós estamos aprendendo, né? Como seria, por exemplo, um plano de aula em sala de aula para essa criançada que está aí? E como o professor, como vocês, vão fazer esse trabalho, esse plano de aula? Porque é tão importante você entender das técnicas de handebol, que você pode pegar um livro e ler, mas como você pode ensinar a criança sem dizer, ó, passo, dois passos, que a bola pega e passa para o outro? Automaticamente, como você falou, de forma lúdica. Como é esse plano de aula? Porque daí já é um plano de aula para que o professor tenha um caminho, um planejamento para ou ensinar, e de repente lá está, né, com 30 alunos, né? E daí você tem que repartir essas turmas, fazer essa estratégia, aquela, aquele outro, né? Isso é importante, é a questão da prática em si, né? Então, em relação ao plano de aula, nós partimos do pressuposto que nós trabalhamos sempre do mais simples ao mais complexo. Então, você vai embutindo elementos simplificados, né? Vamos chamar de exercícios simplificados. Quando eu falo exercício, eu falo a relação, por exemplo, vou trabalhar o handebol. Então, eu vou trabalhar fundamentos do handebol, né? E um dos fundamentos do handebol é o passe, né? Então, você vai trabalhar elementos do passe de uma maneira simples e vai aumentando essa complexidade de acordo que você vai, pelo olhar de gesto motor, esse aluno vai desenvolver o passe. Entenda que esse método é um método tradicionalista. Então, eu sempre falo para os alunos, né? Que existe o método tradicionalista e o método, agora que nós falamos aí da escola nova, né? Que nós falamos, né? Que é a questão de trabalhar o lúdico, né? Dentro do esporte. No método tradicionalista, você colocava os alunos em coluna, um a um, né? E pedia que eles executassem o movimento. No método, que nós falamos de método global, dentro da metodologia, né? Aí, o professor Revertido nos traz esses métodos também. Ele nos diz que esses elementos, eles são executados durante o jogo, né? Com o apoio do professor. Isso nos possibilita muito aquela desculpa de que o professor não tem material para trabalhar na escola, né? Então, ele com uma bola apenas, mas ele sabendo de como utilizar esse método, ele vai ensinar handebol, né? Da mesma maneira que ele fosse colocar os alunos em coluna, um a um, com uma bola. Aquela coisa chata, onde o aluno, de repente, a aula toda vai pegar três, quatro vezes na bola. E assim, durante o jogo, né? Aí, eu já não estou falando mais do lúdico. Não estou mais falando do pré-desportivo. Estou falando do jogo. Na prática do jogo, um aluno já executando a regra do jogo, ou as regras do jogo, certo? E aí, durante o jogo, o professor atuando junto, né? Por exemplo, vamos supor que no jogo de... Aquele aluno para repetir, né? O ato, o gesto, e aí sim, dentro de uma correção do certo, faz com que o aluno execute o movimento lateral de uma maneira correta. E que o tomos preste atenção de como é feito. Então, para seu jogo naquele momento, para o professor explicar dentro da regra. E daí, após essa explicação, continua o jogo. Só que o professor, ele está embutido no jogo. Uma hora ele está para uma equipe, uma hora ele está para outra equipe. Ele seria mais ou menos um coringa dentro do jogo, certo? Mas participando. Nós não podemos confundir, Patrícia, com apenas entregar a bola e deixar os alunos jogarem. Não é isso que eu estou falando. Certo? Tem muitos aí por aí, né? A gente percebe, infelizmente, que entrega-se a bola para o aluno e joga em handball, né? Não posso dizer que é tradicional. Eu diria que seria um vício, né? Seria um vírus que a escola, dentro da educação física, pegou. Está mais para vírus do que um método, né? Está mais para vírus do que um método, porque é mais cômodo, né? O professor fazer isso. Não precisa trabalhar muito, né? Mas aí eu falo para os meus alunos, para fazer isso, eu não preciso frequentar uma academia com quatro anos, né? Perder o tempo, né? Então, nem precisa, né? Então, mas o professor atuando com aquele elemento apenas, que o instrumento que é a bola, uma bola apenas, ele pode sim ensinar o handball com regras e com o gesto motor do que proporciona a própria prática esportiva. Uma porque o professor está ali como mediador do conhecimento e corretor. Às vezes, uma bola mal lançada, um gestual, pode, de repente, criar vícios, né? A criança pode se machucar, né? E, de repente, naquela roda que se discute ali, que estão brincando, né? Pode, como você diz, né? Criar um vício que leva até o final da vida. E até você corrigir aquilo ali, né? E outras, o professor está ali também para corrigir comportamentos inadequados. Porque competição é uma coisa, né? E competição desleal é outra, que a gente vê muito isso daí. Eu não entendo muito de futebol, não entendo muito, assim, não é a minha parte, as questões, assim, só gosto de ver, né? Mas não entendo nem o que é impedimento. Vamos explicar 300 vezes, eu acho que eu não vou entender. Mas uma coisa que... Exatamente, então, entender como que é o comportamento das pessoas na hora da competição. A competição é das equipes, mas tem o trabalho de equipe entre a... Se o meu colega está ali na frente, e eu estou mais atrás, ele está ali na frente, perto do gol. Eu vou fazer um passe para ele, né? Esse é o trabalho de equipe, de competição. Utilizar a equipe nos melhores momentos, ver as questões, aonde eu posso passar a minha bola para o meu companheiro. Então, essa é a competição saudável, e o jogo ressalta muito isso, né? O professor está ali como orientador de certas atitudes não inadequadas, mas de falta de conhecimento, de cunho de conhecimento, né? Só deixa eu responder aqui o pessoal ali, a Ana Paula. É um prazer também estar aí com vocês, tá? Conversando sobre handball, conversando sobre a questão da prática pedagógica na escola, principalmente. Voltando à sua indagação, você pode me repetir, que eu estava com outra coisa na cabeça e daí... Corrigir os gestuais na hora do passe, os comportamentos... Não é um problema individual, não é equipe, né? Ah, sim. Sim, sim, sim. Patrícia, eu sempre falo para uns alunos que antes de nós sermos professores, nós somos educadores. Há colegas que discutem isso, que têm uma certa resistência a entender isso que eu falo. A questão de não confundir professor e educador. São coisas bem distintas, né? Então, o educador é aquele que está preocupado com o desenvolvimento da pessoa, em toda a sua amplitude, quer social, quer afetivo, quer psicossocial, certo? Então, esse é o educador, né? Muitas vezes vê aquele aluno para você com problemas que ele tem lá na casa dele, né? Por isso que o professor de educação física é visto como o paizão, né? Das crianças e tal, porque eles vêm e vêm e falam coisas que, de repente, são segredos entre eles, né? E eles se abrem, vamos dizer assim, com o professor de educação física. Mas não seria só o professor de educação física. Acredito que o professor educador, ele tem essa oportunidade também, certo? Então, não só ser professor, não só pensar no processo ensino-aprendizagem, não só pensar no conhecimento que você vai passar técnico-científico para a pessoa, mas sim, enfim, pensar e receber e tentar entender aquela pessoa como humana, como ser humano, tentar entender aquela criança, por que ela está triste naquele momento, se é uma pessoa, se é uma criança alegre, naquele dia ela está triste, preocupar-se com isso, esse é o papel do educador, entendeu? Então, aí está a sua resposta, entendeu? Tem que ser educador. Agora, volto a bater na tecla, né? Isso não é para todos, é para poucos. Certo? É, professor, o senhor me silenciou, assim, né? Porque daí vem uma linha de história da vida da gente, né? E que muitos professores passaram na minha vida, passaram em vossa vida, passaram na vida de vocês, né? E, às vezes, a gente não tinha lá toda essa orientação emocional, psíquico, cognitiva, de entendimento, por que que determinado aluno tinha aquele comportamento introvertido, por que que aquele outro era revoltado. E daí você coloca tudo aquilo dentro de uma panela, em sala de aula, e você quer que as pessoas tenham o mesmo desenvolvimento, né? Pessoas, seres humanos, né, Patrícia? Nós esquecemos que estamos trabalhando com seres humanos, que pessoas têm sentimentos, que têm suas inspirações, têm suas angústias, sofrem suas angústias, suas ansiedades também, né? Enfim, hoje nós podemos dormir de uma maneira e acordar de outra, ou nem acordar, em relação ao comportamento, ao humor, né? Aconteceu uma coisa muito legal lá em Laranjeiras, lembra o pessoal aí de Laranjeiras, Ana Paula e o menino que está ali também, o Rogério? O final do nosso encontro em Laranjeiras foi maravilhoso. Foi assim uma coisa, ó, tô arrepiando, ó, ó, tô arrepiando, pode ver. Foi um encontro, assim, foi um final, assim, sem a gente programar, olha lá, sem a gente programar, sem nada, apenas uma programação que foi a questão de feeling. Ali eu tive um feeling para esperar o momento certo, para provocar aquela situação. Mas não quero expor ninguém, né, só para dizer que foi uma coisa, quem estava lá sabe o que foi, né, e não quero expor as pessoas que estavam participando, que estavam no contexto, mas foi maravilhoso, pode ter certeza que isso vai ficar gravado. Olha, gente, eu tenho 25 anos de carreira e isso vai ficar gravado por muito tempo, quiçá, o resto da minha vida, o que aconteceu lá em Laranjeiras do Sul, né? Foi uma coisa marcante, assim, que, nossa, foi uma coisa marcante, certo? Certo? Arcante. Professor, não deixa, eu gosto muito de discutir, eu não sou tão polêmica como o professor Aldenerick, né, nós temos uma afinidade, né, ele levanta algumas questões, a gente sempre entra em alguns diálogos mais eufóricos, mas, assim, a gente que está dentro da educação, a gente também deve provocar também, porque sabe que os nossos alunos, eles têm múltiplas capacidades, né, cada um dentro da sua maneira, da sua resposta, da sua capacidade de desenvolvimento. Claro, não somos iguais e, graças a Deus, isso é diversidade, né? Eu sempre tenho essa discussão e até esses dias nós conversamos com uma professora sobre a questão das questões raciais, que devem ser discutidas em sala de aula, dos grupos LGBT, das preferências sexuais, dos gêneros, né, e eu falei para uma professora, assim, eu tenho medo de discutir essas questões de gêneros porque eu não tenho conhecimento aprofundado, né? Então, nós fomos conversando, né, então, o que que eu trago na prática? Na minha prática é um pouco da prática biológica, daquilo que eu aprendi em biologia, que homem nasce homem porque tem o órgão genital, mulher nasce mulher porque tem o órgão genital feminino, certo? Daí, nós entramos em outras discussões, daí uma outra falou que talvez algumas pessoas tenham, usam isso daí por ocupação do espaço, por chamar a atenção. Eu falei, eu trago na minha área, que é a economia, eu trago, não, então é o marketing, né? A pessoa usa o marketing para se autopromover, né? Daí tem a discussão religiosa. Daí tinha uma pessoa de cunho religioso, daí eu fiz uma pergunta para ela, ela me olhou assim, né? Que é uma pergunta pertinente e você vai entender que é com discussão para a gente pensar. Não é dizer, ah, a Patrícia fala, não. É uma, é para a gente pensar na nossa vida. É da questão religião, religiosidade, que vem muito forte na nossa cultura há muito tempo, né? Hoje você discuta o Estado laico, né? Escola sem partido, né? Que são discussões, assim, bastante eufóricas, mas não da aprofundadas. A gente tem um certo receio de falar, porque desde um discuto que tem mais conhecimento. Exatamente. Outros querem embutir, doutrinar, né? No meu ponto de vista, nenhum professor deve doutrinar, não sei, professor, nós temos que ensinar, isso, educar, educação, transferir conhecimento, né? Daí eu trouxe essa discussão para a professora, eu acho que não deveria ter trazido, né? Se hoje Jesus, o nosso Salvador, ou a pessoa que acredita no ser espiritual, viesse na Terra, exatamente, e dissesse hoje, hoje o homem vai casar com o homem, mulher com mulher. Essa discussão que nós temos entre hoje, mulheres com mulheres e homens com homens, ia ser diferente. Concorda, professor? Você já parou para pensar que uma determinada foi uma história que nos contaram, de cunho mais religioso, e foi feito assim, homem com mulher, mulher com homem, e assim vai. Mas se de repente, lá no começo da história, fosse diferente, como nós iríamos pensar isso daí? Então, às vezes, a gente tem que fazer uns pensamentos, não é um pensamento maluco, né? Mas é um pensamento em que como essas pessoas hoje estariam na Terra, como nós aqui, nesse questionamento. Como as questões raciais, que é tanto discutido com os negros, aí agora vem à tona a questão tão marcada do machismo que a gente vê, do feminismo, o feminismo não é tanto, mas assim como a gente vê que as leis foram colocadas atribuídas e atribuídas de forma um pouquinho mais de cunho, pensadas pelo homem, não de cunho machista, né? E hoje nós temos aí mais mulheres do que homem, né? Ah, muito importante o que você falou, saber como nos posicionar é importante, mas nunca excluir. Ótimo, ótimo. Questionamento. É isso aí. A gente tem que levantar questionamentos, porque às vezes a gente pensa de uma forma muito bitolada, né, professor? É isso, né? O que o senhor tem a falar isso, assim, para colocar de uma forma que é também metodologia, é também a forma lúdica de ensinar, é também a forma de educar, de não excluir, de se posicionar e de nós abrermos a cabeça, né, nesse sentido, né? Gostaria da sua opinião, professora Nenirik. O tempo, ele avança, né, assim, de uma maneira muito rápida, né? E o homossexualismo, ele já vem lá da época de Cristo, né? Então, isso apenas está permanecendo, né, nos nossos tempos. E a acadêmica falou uma coisa certa em questão de se posicionar. A pessoa, ela deve se posicionar, mas não deve ser radical de não aceitar. Entendeu? Eu, por exemplo, não tenho nada contra essas diversidades. Nada contra. Pelo contrário, eu acho legal, assim, ó, só para ter uma ideia, hoje, olha, que pergunta bem convincente, assim, no momento agora, propício, né? Hoje, nós estamos na aula de homossexual, né? e aí, só que os alunos aceitam de uma maneira, assim, tão legal que ela tem um apelido desse sapatão. Só para você ter uma ideia. perante os alunos, o apelido dela é sapatão. E é sapatão daqui, sapatão dali, sapatão daqui, hoje eu percebi isso. Eu falei, cara, que jovem é isso, né? E ela atende de uma maneira, assim, sem ofensa. Uma boa, assim, entendeu? É isso que é bonito. Entendeu? É, a pessoa, quando ela fala posicionar-se, é exatamente isso. Entendeu? E eu, de maneira nenhuma, achei, assim, nossa, mas por que deixa eu chamar assim? Muito legal, achei muito legal, entendeu? E nós temos casos aqui no nosso curso de meninas que se namoram, e eu sempre dou carona para eles, para elas, e a gente conversa sobre isso, sobre a orientação sexual deles. Chegou o momento, um dia, até de eu perguntar, qual é o sentimento que a menina tem pela menina, se é o mesmo que tem, curiosidade, eu sou curioso mesmo, pergunto, qual é o sentimento, qual é o tesão, vamos falar assim, porque tesão não é palavrão, qual é o tesão que você tem em relação a essa menina, aí um dia uma delas me perguntou, e o senhor, qual é o tesão que o senhor tem com a mulher? É o mesmo, é o mesmo tesão, nós estamos falando de tesão, professor, nós estamos falando de vontade, de desejo, de sentimento, é o mesmo, então eu vejo com bons olhos isso, entendeu? Só que tem pessoas, ainda a sociedade em geral, ela não está preparada ainda, para, eu queria que toda a sociedade estivesse aqui dentro da Unicentro, para aprender com esses acadêmicos que estão aqui, aprender com essas pessoas que estão aqui convivendo conosco, é maravilhoso, entendeu? E aqui, não é só na questão de orientação sexual, a questão também de racial, e a respeito, ô negão, pega ali a bola para nós, aquele negão parece tão assim, tão carinhoso, do que chamasse de João, ou Paulo, chamasse eu pelo nome, entendeu? Então a gente percebe que existe um certo respeito, um tratamento, uma maturidade, entendeu? Comportamental, entendeu? Então, é muito legal, muito 10 mesmo, e coitado daquela pessoa que pensa diferente dentro de um radicalismo, dentro de uma falta de conhecimento, dentro de uma falta de respeito em relação ao ser humano, dentro de falta de respeito em relação o que sente o ser humano, em relação ao que esse ser humano escolheu para a sua vida. Ora, gente, vamos brincar de uma coisa? Vamos brincar de vida? Você cuida da sua e eu cuido da minha. Falando em ludicidade, mas vamos por aí. Vamos brincar de vida, você cuida da sua e eu cuido da minha, ok? Beleza, ok. Se as pessoas preocupassem um pouco menos da vida do outro, esse mundo seria um pouco melhor. Não melhor, um pouco melhor, porque para melhorar precisam outros fatores ainda. A gente discute essas questões do professor Alderenich, é uma pessoa extremamente aberta a essas discussões de uma forma delicada, porque às vezes quando você vai discutir, a gente vê nos Facebook da vida, você faz uma postagem, faz uma coisa, de repente já colocam você como centro-esquerda, centro-direita, de esquerda, de direita, de, sabe? Já começam a colocar você em lugares ou posições que você realmente não é. Então é importante, eu sempre falo, tanto no curso de pedagogia como no curso de educação física, diversos professores, vocês professores, o professor Alderenich, eu também, a gente está à frente de alunos e é na escola que explode as grandes questões da família e da sociedade, por exemplo. Muitas vezes dentro da casa você não consegue ter aquele diálogo, certo? Como o professor falou agora, o que está acontecendo com aquele aluno, ele não rende, e às vezes aquele aluno que tem aquele mau comportamento, ele sempre é excluído, o hiperativo, o mau comportamento, o mau educado e nós não sabemos ainda, o professor Alderenich confirma aqui comigo, lidar com aquilo que é diferente. Nós ainda não conseguimos achar e às vezes perdemos alunos extraordinários com capacidades múltiplas, que detestam a escola porque num determinado momento, aquele momento em que ele não estava muito bem ou não foi entendido ou os colegas ou o professor não teve aquela percepção, aquele feeling para entender, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, essa também, essas web conferências não são só orientações da disciplina, mas é metodologia, isso, pedagogia e educação, porque uma das maiores reclamações é que vocês trabalham em os colégios ainda mais afastados do centro, das periferias, e lá que acontecem os grandes problemas comportamentais, de falta disso, de falta daquilo, então o professor, esse é o trabalho do nosso professor, ele, ele que é o ponta lá da sociedade que vai incluir os problemas de mau comportamento, de falta de sentimento. Infelizmente, a sociedade está deixando para a escola essas funções que seria a família, seria o papel da família, mas aquela história, quem está na chuva está para se embolhar, que bom fosse que a criança já viesse preparada de casa, a nível de comportamental e até afetivo social, mas nós sabemos que não acontece isso, tem mães que nem sabem o que o filho está aprendendo na escola no dia, aprendeu no dia, não tem nem a capacidade de perguntar o que ele aprendeu ou verificar se tem tarefas, se tem missão para fazer, nada, então é meio complicado, mas cabe a nós, já que nós vestimos essa camisa e empunhamos essa bandeira, fazer esse papel também. Uma coisa que eu lembrei agora é em relação à questão da inclusão, é muito importante, hoje nós trabalhamos em sala de aula com textos sobre inclusão, sobre a disciplina, sobre a modalidade de handball para cadeirantes, por exemplo, então hoje nós trabalhamos dois artigos muito interessantíssimos e passamos alguns vídeos em relação a essa modalidade também que é o handball em cadeira de rodas, aí vem a pergunta, como eu vou trabalhar a inclusão, eu tenho na escola um cadeirante e como é que eu vou trabalhar esse handball com esse cadeirante? Acredito que precisa-se de mais capacitação nesse quesito, nós precisamos nos capacitar mais nesse quesito para que estejamos preparados a isso, precisamos buscar o conhecimento e isso vai acontecer, eu falei para os alunos, vai acontecer, vocês terão um cadeirante, vocês terão um DA, vocês terão um dever sempre numa turma, porque nós temos que incluir esse aluno, nós devemos tomar cuidado para não excluir os demais, porque às vezes você pensa que está incluindo aquele aluno, mas de repente você está excluindo os demais, e aí nós temos que tomar esse cuidado, agora como aprender isso é com a prática mesmo, a vivência e aquela boa vontade, uma dica que eu dou é não deixe um cadeirante de lado assistindo a sua aula, não deixe, encontre um mecanismo que você traga para a sua aula, agora aquela coisa da receita de bolo não existe, certo? vai depender de você, da sua boa vontade de como encontrar esse mecanismo, por isso que eu falo, antes de ser professor, você é educador, aí vai o educador falar mais alto sempre, certo? Por que educador falar mais alto? Porque esse educador estaria preocupado com o bem-estar daquela criança que está na cadeira de rodas, com a parte afetiva social daquela criança que está sendo abalada no momento pelo fato de ela estar sendo excluída, agora aquele que não é educador vai deixar a criança assistindo lá e tá bom, fique sentadinho aí, não me perturbe que eu estou com os demais aqui, pronto, então é nesse quesito, não existe qualquer modalidade esportiva coletiva apenas, ó, vou abrir um aspas enorme aqui, ó, abre aspas enorme, crianças normais, fecha aspas enorme, só para crianças normais, e sim para todos, certo, o esporte, a educação física é para todos, antigamente nós tínhamos um chamado esporte para todos, EPT, né, uma coisa antiga, mas que funcionou na época, né, nos anos 70, mas, de repente, por que não fazer voltar esporte para todos, para pensar mais um pouco nessa questão de inclusão, né, e acho que seria isso, de repente, é, eu gostaria de alertar o pessoal de, estaremos visitando, é, quando eu falo visita, eu falo de encontros, né, aqui mesmo na, no fator presencial, eu falo para os alunos, eu não estou dando aula nenhuma, né, até porque eu recebo para isso, eu não dou, né, eu recebo, eu ganho para isso, é, então, eu estou ministrando o que, eu estou encontrando com vocês, então, é um encontro, né, por que, porque fica uma coisa mais, mais light, né, então, o nosso próximo encontro em, será em Santo Antônio do Oeste, eu quero que vocês observem quem, tem alguém de Santo Antônio do Oeste aí, do Sudoeste? Carlitos, você, de Moraes, se é de Santo Antônio do Oeste, Carlitos, não, então, não tem ninguém, aí, todos os três são de Laranjeiras, isso, e só de Laranjeiras em peso, olha aí, oh, Laranjeiras, é isso aí, isso, isso, então, é, especificamente, aí, agora, para o pessoal de Santo Antônio do Oeste, que, neste, no próximo sábado, eu estarei cobrando uma atividade, que é uma avaliação, né, é a preparação do jogo pré-desportivo, esse jogo deve estar preparado, né, de forma redigida, né, com referencial, bibliográfico, e este material será postado no mapa, com o valor de 60% da nota, e os outros 40% será a aplicação deste jogo lá, no polo, certo, então, por favor, não esqueçam de ir preparados para esse momento, tá, porque se não forem preparados, como é uma avaliação, não haverá tempo de marcarmos outro dia, não haverá tempo de marcarmos um outro momento, certo, daí, infelizmente, ficarão sem os 40% da nota, e sim, ficarão só com os 60%, que, posteriormente, poderá ser postado, é, postado, aí, até fechamento da disciplina, certo, então, é só essa lembrança que eu quero fazer para o pessoal de Santo Antônio do Sudoeste, quero agradecer a presença, aí, é, não física, né, mas, de momento, aí, de vocês, é, tomar o tempo de vocês, aí, né, da Ana Paula, do Carlitos, do Rogério, de Laranjeiras, quero agradecer muito pelo momento que, inesquecível que, que eu vivi com vocês, né, parece até a música do Roberto Carlos, né, importantes que emoções eu vivi, né, e, 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 a gente vai ficar aí trocando figurinhas, tá, nós ficaremos trocando figurinhas, e, não esqueço dessas coisas que eu falei em relação a, a ser educador, a vocês terem o compromisso com a educação, né, porque, ser professor, a gente pega e faz um curso de graduação e sai como professor, agora, ser educador não tem curso nenhum no mundo de graduação e te transforma educador, é só você mesmo, a academia que você fará para ser educador está dentro de você, certo, certo, mapa da disciplina, né, qualquer dúvida mesmo, por favor, me procure, e só ler aqui, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, é, desejo a vocês o dobro das coisas boas que vocês me desejam, certo, e, qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, e procure, tá, entrem no chat, é, hoje eu estaria no chat, né, mas, nós já estamos aqui na mesma coisa, mas toda, eu falei para vocês lá, lembra, toda terça-feira lá vai o nick lá, 20 horas em frente, e fico lá, olá moçada, nada, olá moçada, deu 20 e 15, olá moçada, enfim, fico até 21 horas e ninguém quer falar comigo, ah, entre nem que seja para a gente bater um papo, gente, né, a gente se vê tão pouco, né, entre lá para a gente bater um papo, conversar e tal, de repente, sobre a disciplina, sim, mas, por que não, eu sou educador, eu posso ouvir qualquer coisa, certo, ok, não quero perder o contato com vocês, não quero ser apenas o professor da disciplina por esse tempo de dois meses, não, sabe, eu quero estar aí participando dessa formação de vocês, acompanhando e batendo papo mesmo, certo, e só um dia nós façamos um churrasco, e vamos nessa, tá bom moçada, agradeço a todos, e, infelizmente, quem não entrou nesse momento, perdeu, né, nós tocamos aí uma figurinha legal, né, com a ajuda da Patrícia, foi muito legal essa interatividade, muito boa mesmo, e, enfim, fique com Deus, tá, e, Deus ilumine vocês e suas famílias, até, gente. Tchau. 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 Tchau.